A CIDADE NO BRASIL Temos uma palavra a dizer de que forma a gente vê esta projeção e de que forma queremos também e podemos projetar ainda mais os Açores. Juntarmos, pensarmos, refletirmos, vermos como é que vamos fazer isto e depois pormos em ação. Se é uma administração aberta, isso é um conceito que naturalmente seria particularmente interessante ver os Açores desenvolver. Tenho revisto nas ideias com que tenho debatido, também as pessoas felizmente com que tenho trabalhado, são pessoas nas quais acredito. O meu papel é mais como investidor privado nos Açores e alguém que tem uma costela açoriana e adora os Açores e quer que isto avance. Nós precisamos de todos os atores devidamente consertados e alinhados numa estratégia comum. Em que recebemos imensos contributos para que haja um efetivo crescimento sustentável dos Açores. Uma escola que seja já a própria vida e seja significativa para quem lá está. Parece-me que sim, que é um caminho adequado a vencer esses desafios e ultrapassar esses desafios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL